Acho que dá pra gente fazer assim, ó. A gente leva assim, ó. Helping us. Helping us. Eu vou levar o colher, eu levo o colher. Isso. Mas Camille, mas Camille, mas Camille. Eles mandaram um... Amiga, eles mandaram um gin e duas águas meninas. Não, água é o que não falta.